Eu vou conversar com o Carlos Pimentel, que é o novo secretário de Fazenda do município de Dourados. Assumiu recentemente, mas já fez parte da pasta, já esteve comandando a pasta, Carlos. Qual o levantamento que pode ser feito de março para cá em termos de perdas e arrecadação do município? Nós já estamos fazendo um levantamento e desde quando iniciou a pandemia a gente está em uma média de 2 milhões por mês de déficit de arrecadação. Então até agora a gente tem 6 milhões, 6 milhões e pouquinho e até o dia 20 desse mês, sem ter fechado o balanço completo, nós já temos esses mesmos 2 milhões a menos de arrecadação. Qual a expectativa de perda até o final do ano e os reflexos que isso pode trazer para o município? Hoje a gente tem aí um coeficiente dessa casa dos 2 milhões, mas a pandemia em si não chegou aqui ainda nessa questão tributária. Chegando, o nosso déficit pode chegar até o final do ano na casa dos 39 a 40 milhões de reais. Isso, quais os reflexos que isso pode trazer para a administração municipal? Infelizmente, se a gente não conseguir reverter isso, não conseguir com medidas austeras, não conseguir literalmente abarcar tudo isso na administração, a gente pode ter um atraso de salário, a gente pode ter a economia nossa retraindo ao invés de estar crescendo como já vinha crescendo nos últimos anos. Então, a gente pode ter uma retração da economia local e, consequentemente, isso aí influenciar tanto na prefeitura quanto no nosso comércio local. Diante disso, o senhor que reassumiu recentemente a pasta, quais as medidas a serem tomadas agora? Agora, na verdade, a gente tem contado com o auxílio do governo federal, que tem criado leis que permitem que a gente possa fazer parcelamento de algumas dívidas, por exemplo, dívida com Previd, os repasses com a Previdência. Então, a gente tem feito e tem buscado junto aos servidores, junto à Câmara de Vereadores, a melhor forma de a gente poder estar estancando essa sangria para que a gente possa passar de uma forma mais tranquila por essa questão desse déficit de arrecadação. Falando em medidas severas, quais seriam essas de imediato? De imediato, nós temos aí uma votação em breve que vai ser quanto à questão do Previd, quanto aos nossos repasses para o Previd. Por exemplo, que eles têm um fundo hoje que gira em torno de R$ 451 milhões e, anualmente, mensalmente, nós temos que fazer repasses para a Previdência. Porém, o governo federal editou uma medida provisória que permite a gente fazer o parcelamento desses repasses. Então, uma das coisas que nós temos discutido, tanto com a Câmara de Vereadores, quanto com os servidores, é quanto a essa questão do repasse do Previd, que vai ficar aí na casa de R$ 59 milhões que a gente tem que fazer de repasse. Em a gente conseguindo negociar isso, a gente freia esse déficit de arrecadação, e a arrecadação que deve ser na faixa dos R$ 40 milhões que a gente está tratando. Diante dessa arrecadação, até quando o município vai poder arcar com a folha de pagamento, já que tem 13º também pela frente? Então, hoje nós temos uma situação de aparente tranquilidade. Graças ao trabalho que foi sendo feito nos últimos anos de contingenciamento, de contenção de despesas, nós temos uma aparente tranquilidade. Nos próximos meses a gente quer não precisar, novamente, estar recorrendo ao atraso dos salários e honrar com o restante do 13º, porque já foi pago mais de dois terços do 13º agora, no mês passado, dia 15 de junho, e nós queremos honrar com esse final da administração, com o restante do 13º e sem atraso de salários. Então, a gente vai dar um jeito de enxugar a máquina ainda mais para poder honrar os compromissos que a Prefeitura tem que honrar. Pode-se falar em investimentos ou zera investimento a partir de agora? Hoje eu não posso falar em investimentos até porque a gente está pegando a pasta nesse começo. E a ideia nossa é o quê? É, literalmente, honrar aquilo que a gente tem para fazer e custear a questão de saúde, educação, essas coisas que são o básico para a gente poder honrar os compromissos que a gente já tem assumido de lá de trás. Os compromissos de contratos, principalmente os terceirizados. Isso, isso. A gente quer honrar com todos os compromissos, ter caixa, ter saúde financeira para poder estar honrando todos esses compromissos. Existe uma possibilidade, se bem que ainda é cedo, mais para incentivo fiscal daqui para o final do ano? Hoje nós começamos, hoje não, perdão. Essa semana nós já começamos o refis, então o refis começou. E aí o que a gente tem falado para as pessoas é procure a nossa central de cidadão para estar renegociando dívida. E é uma coisa importante, no ano eleitoral não é permitido o refis. Porém, esse ano devido à pandemia foi estudado e uma das coisas que o governo federal conseguiu foi a possibilidade de estar fazendo o refinanciamento das dívidas para estar um incremento no caixa das prefeituras e dos estados. Caixa para a saúde, está tudo ok com as verbas que estão chegando? O município está conseguindo administrar? Sim. Hoje a gente tem bastante dinheiro em caixa para poder estar trabalhando a questão do Covid. Quanto a essa questão de dinheiro, de déficit de dinheiro, de arrecadação, não vai influenciar na questão de combate à pandemia, nem nos caixas da saúde, da assistência ou da educação. Então hoje a gente tem o dinheiro em conta e a gente está administrando da melhor forma. O que pode dar dor de cabeça é quanto a salário e essas outras coisas. Mas nós já estamos também trabalhando para poder sanar esse tipo de problema. Música Música